Bom dia, Brasil! Hoje é filiado aos Estados Unidos, mas a China teve bem aberta e é de lá que vem a principal notícia do mundo. A China promete injetar mais dinheiro para conter os danos do coronavírus. Ontem à noite injetou 43 bilhões de dólares no mercado e já cortou as taxas de empréstimos bancários. E fez que com isso a Bolsa na China disparasse. Subiu 2,25 essa noite. E mais, a Europa está dando touro de ouro agora. O estoque 600 está dando touro de ouro, está dando recorde agora. Bom, essa semana tem ata do FONC, que é o Banco Central Americano, na quarta-feira. E uma coisa muito importante, nós vamos tirar a primeira temperatura da economia global pós-coronavírus. Na sexta-feira saem os dados da produção industrial dos Estados Unidos e Europa, que mede o desempenho das indústrias. Tá bom? Bom, hoje, além de feriado nos Estados Unidos, é vencimento de opções por aqui. Tá bom? Bom, lá na China a gente acabou vendo algumas empresas voltando à normalidade. A Toyota está reabrindo algumas das suas indústrias. A Apple abriu cinco lojas por lá também. Aqui na semana a gente vai ter inflação e IPCA. Nós investidores a gente já quer novas dicas para saber como vai ser o próximo ciclo de juros do Banco Central brasileiro. Bom, e a temporada de balanço também continua. Vai ter Petro e Vale essa semana também. E hoje tem um IPO na bolsa, acho que é Priner. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, Turinho! Vai, Turinho!